Olha um gostoso. Oi, lindo! Tudo bem? Tudo bem? Ah, entra aqui embaixo com essa chuvinha. Se eu te falar, a gente tá fazendo uma festinha, despedida da Kaká, nossa amiga, e a gente tá precisando de um boy, assim, lindo, esposo. Faz o perfil. Quase, né? Faz! Mas é como é que funciona isso, hein? Não, é só entrar aqui com a gente. Só entrar aqui com a gente. Mais nada. Mais nada. Vou gostar. Vamos? Vamos! Cacá, encontramos um boy pra festinha. Que surpresa! Que delícia! Ela tá tirando, tá fora. Vem cá, vem. Não, não, não. Fala com a festinha. Não, não, não. Vamos brincar com a festinha. Não, não. Despedida. Volta aqui! Ei, volta! Volta com a festinha! Oi, lindo, vem aqui. Nossa, a gente tá fazendo uma festinha pra nossa amiga Cacá. Ela tá se mudando pra outra cidade, saindo daqui. Quer participar? Você não queria participar da festinha com a gente? Como que é isso aí? Só nós três? Só nós três. É uma festinha bem gostosa. Ela vai gostar. Você vai gostar também. Vamos lá. Vem pra nossa festinha. Você vai gostar muito. Vem. Olha, Cacá. Por aqui. Caraca, gato. Tá pronto? Tadinho. Gostoso. Sacoalão. Tô esperando. Oi. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.